O ministro da saúde, Marcelo Queiroga, cumpriu uma agenda extensa nessa sexta-feira em Mato Grosso. A visita começou pelo município de Rondonópolis. Lá, ele assinou convênios e visitou polos de vacinação acompanhado do prefeito José Carlos do Pátio. Meio dia e cinquenta, o ministro se deslocou para Cuiabá, chegando no aeroporto de Vazia Grande, onde foi recepcionado pelo governador Mauro Mendes, pelo prefeito da cidade, Calil Baracate e outras autoridades. E o primeiro compromisso do ministro aqui na cidade industrial foi aqui no ginásio Fiotão, um dos polos de vacinação na cidade industrial. O ministro chegou acompanhado do governador, outras autoridades, cumprimentou os profissionais e as pessoas que estavam aqui para ser imunizada. O ministro fez duas aplicações de vacina contra a Covid e reforçou a campanha da vacinação contra a Covid em todo o país. E essas vacinas são a esperança para acabar com essa pandemia. Daqui do Fiotão existia uma outra agenda que era visita a um posto de vacinação drive-thru no Parque Berneque, mas foi descartada pela assessoria do ministro. Daí ele seguiu para um compromisso de um almoço no restaurante tradicional aqui, as bases do Rio Cuiabá, em Vazia Grande. Lá o ministro anunciou investimentos para a cidade industrial, profissionais para atuarem na área de saúde, aqui em programas da saúde do SUS, e também anunciou a construção de uma unidade de pronto atendimento em Vazia Grande, que irá levar o nome do filho do senador Jaime Campos, Jaiminho. Eu quero dizer a vossa excelência que a UPA, que vai levar o nome do Jaiminho, será um presente que o Brasil dá à vossa excelência e ao povo de Vazia Grande. Muito obrigado. Eu conversei com o prefeito de Vazia Grande, Calil Baracate, ele fala da importância da visita do ministro da saúde à Vazia Grande. Tivemos aí uma discussão com o ministro e vamos entregar formalmente um pedido a ele da construção de uma nova UPA à cidade de Vazia Grande, e o credenciamento de algumas unidades de saúde que ele já nos garantiu. E pediu vacina extra? Não, foi feito um pedido lá atrás, lá em Brasília. Ele está estudando, mas falou que ele tem como atender através do estado de Mato Grosso, ou até porque o estado de Mato Grosso faz divisa com outros países. Então, isso vai ter que ser discutido dentro do plano nacional de imunização, como ele acabou dizendo na entrevista aqui. O governador Mauro Mendes, que se fez presente em toda a agenda aqui em Vazia Grande, fez elogios à política de saúde do governo Jair Bolsonaro, ao lado aqui do ministro da saúde, e também mandou um recado pelo ministro ao presidente. Segundo o Mauro, ele nunca falou mal do presidente Jair Bolsonaro. Diga a ele que notícias que chegam lá em Brasília, de que eu falo mal dele, é mentira. Eu nunca abri, está aqui toda a imprensa, sabe disso? Nunca abri a minha boca em público a falar mal de ninguém. E a gente vê muitas pessoas nesse país, uma parte da imprensa, que critica muito o presidente, que critica muito os governadores, que critica muito os prefeitos, e claro que todos, e eu acredito muito nisso, e vejo o esforço que o presidente faz, eu faço aqui no meu estado, vejo muita gente fazendo, em todos os cantos desse país para vencer essa pandemia. Agora, depois que o senhor assumiu, com algumas mudanças que foram feitas, que já estão anunciadas e que são públicas, eu tenho que dizer aqui, que não tenho a menor dúvida, que até o mês de setembro, nós teremos praticamente 100% dos brasileiros com a primeira dose tomada, com a primeira dose em todo o país. O ministro Marcelo Queiroga fez um balanço das ações do governo Bolsonaro no enfrentamento à pandemia em todo o país, e citou também investimentos aqui no estado de Mato Grosso. O Ministério da Saúde adquiriu mais de 100 milhões de doses da vacina Coronavac, produzida a partir de IFA originária da China, no Instituto Butantan, outro laboratório público brasileiro, também centenário, de grande contribuição com o Brasil. Acordos internacionais, como através do COVAX Facility, da Organização Mundial de Saúde, para cobrir 10% da população brasileira, isso faz cerca de 44 milhões de doses de vacina. Uma conta direta com a indústria Pfizer, 200 milhões de doses de vacina. Uma aquisição com a indústria Janssen, 38 milhões de doses de vacina. Assim, nós temos mais de 600 milhões de doses de vacinas, o que permite assumir, nesse instante, por todos vocês, um compromisso. E até dezembro, toda a população brasileira, acima de 18 anos, está imunizada contra a Covid-19. O ministro seguiu a sua agenda aqui, no estado de Mato Grosso, no período da tarde, visitando Cuiabá. Lá também, ele visitou polos de vacinação, se reuniu com o prefeito. Ao final, o seu último compromisso, foi uma reunião reservada, com o governador Mauro Mendes. Música 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 Obrigado.